Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você agora, meu irmão, agora, minha irmã. Eu trago uma mensagem do coração de Deus pra você nesse dia. Nós chegamos ao quinto dia da campanha, doze dias de clamor por doze meses de bênçãos. Nós vamos orar hoje de forma especial apresentando o mês de maio. E eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai fazer maravilhas na tua vida, vai operar milagres na tua história, meu irmão, minha irmã. E hoje eu trago também uma palavra de orientação de Deus pra você. Uma palavra que vai revelar o desejo de Deus pra você, o propósito de Deus pra sua vida. Eu não sei como está o seu coração, mas eu sei como ficará o seu coração depois desta mensagem. Eu tenho certeza, você vai se alegrar. O seu coração vai se alegrar porque Deus tem promessa na tua vida e Deus fará milagres na tua história. Por isso nós vamos juntos nesta jornada de doze dias de oração. Doze dias de clamor. Por doze meses de bênçãos. Você vai ser surpreendida, surpreendido, por coisas maravilhosas que Deus fará na tua vida, na tua história, na tua família. Não perca um só dia desta campanha. Não perca as bênçãos que Deus tem pra você. Hoje, depois da nossa mensagem, depois da palavra poderosa que Deus vai liberar pra você, eu quero apresentar o teu nome em oração. Nós vamos formar uma grande corrente de oração. Nós vamos bater na porta do céu e o teu milagre vai chegar. A tua vida vai mudar. A tua sorte vai mudar. Deus fará coisas grandiosas no nosso meio. E depois você voltará aqui pra testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, na vida da tua família. Você quer receber essa bênção? Você quer receber esse milagre de Deus? Então você vai tomar posse dessa palavra. Você hoje mesmo vai assumir um compromisso com Deus. Não é comigo. É com Deus. De você participar dessa campanha e de você anunciar essa campanha. Você vai atrair pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você assuma um compromisso de diariamente enviar essa mensagem para 12 pessoas. E você vai ver aquilo que Deus fará na tua vida. Faça isso agora. Já manda essa mensagem pra 12 pessoas. Aproveita, aperta no gostei, escreva os seus pedidos de oração e os seus nomes aqui nos comentários. E se é a primeira vez que você está vindo nesse canal, eu quero adotar você em oração. Sim, eu quero orar diariamente por você. Mas você precisa se inscrever. Não vai te custar nada. Apenas alguns segundos. Clica na palavra inscrever-se e clica no sininho e ativa todas as notificações pra você ser avisado das nossas orações aqui. E agora, eu quero entregar a palavra de Deus pra você. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 37, versículos de 1 a 5. Lá está escrito assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro ou em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Antes de ministrar essa palavra sobre a sua vida, eu quero dizer que eu entendo, eu entendo como fica o coração de uma pessoa que está atravessando uma dor horrível, uma dificuldade, uma necessidade, uma doença. Eu entendo e eu sei que muitas vezes, diante da adversidade, tudo que a gente não consegue é confiar, é esperar, é acreditar. E às vezes, nem paciência a gente tem. Mas, por favor, me permita te dizer uma coisa com toda a sinceridade do meu coração. Não foi por acaso que esse vídeo chegou até você. Não foi por acaso que você veio aqui ouvir essa mensagem. Deus já está trabalhando. Essa já é uma prova concreta de que Deus se preocupa com você. E Deus quer resolver essa situação. Por isso, meu irmão, minha irmã, você, você que chegou um pouco aqui descrente e ao ouvir essa palavra diz, mas isso não falou nada comigo. Ei, por favor, me conceda apenas alguns instantes, alguns minutos do seu tempo. E ao final dessa mensagem eu quero fazer uma oração por você. E eu tenho a mais absoluta certeza. Ainda hoje, você vai perceber algo diferente da parte de Deus na tua vida. Quando eu olho para esse texto e vejo o salmista dizendo Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Me vem um conselho à mente e eu quero passar para você esse conselho que um dia eu recebi. Quando a gente, às vezes, está passando por um momento de luta, de tribulação, a gente está passando pelo vale, pelo deserto. A coisa mais comum é a gente parar de olhar para a nossa situação, para a nossa vida e começar a olhar para a vida dos outros. Para a vida daqueles que estão prosperando, para a vida daqueles que têm saúde, para a vida daqueles que não têm, aparentemente, problemas como os nossos. E aí, às vezes, a gente vai cada vez mais se azedando, se entristecendo, olhando para a vida dos outros. Especialmente quando os outros são pessoas más, malfeitores, gente que vive na impiedade. E aí você vê a vida daquela pessoa, aquela pessoa comendo nos melhores restaurantes, aquela pessoa gastando dinheiro a torto e a direito e parece que nada lhes falta. E aí é que a gente se engana. Porque o que a gente vê é apenas o que ela está mostrando. O que a gente vê é aquele lapso de momento em que a pessoa passa por nós. Nós não sabemos como é a vida daquela pessoa no momento em que as luzes se apagam. Nos momentos em que ela está sozinha. Então, o conselho que eu tenho para você é não gaste sua vida olhando para a vida dos outros. Deus tem uma história única com você. E tem mais. O mal não pode impedir o bem de prosperar na tua vida. Tenha certeza disso. Isso é promessa de Deus. A segunda coisa que eu observo nesse texto No versículo 2 O salmista diz Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, o salmista está falando do fim dos ímpios, dos malfeitores. E quando ele fala dessa forma, fica muito claro e evidente que nada, absolutamente nada, escapa aos olhos e à justiça de Deus. Da justiça dos homens, você não pode esperar muitas coisas. Se existe um país onde a justiça terrena não funciona muito bem, esse país se chama Brasil. Então daqui talvez você não possa esperar muita coisa. Mas da justiça de Deus, você pode esperar tudo. Não espere pela justiça dos homens, mas confie na justiça de Deus que é implacável. Ela nunca falha. O terceiro ponto que eu observo nesse texto Talvez seja um dos principais É quando o salmista diz Confia no Senhor e faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade Meu amado irmão, minha amada irmã Por mais que nós vivamos num mundo de Desigualdade De injustiça Nós não podemos comparar esse mundo Essa realidade Com a justiça de Deus Com o modo de agir de Deus Aprenda A confiar E a descansar em Deus O homem O homem, as pessoas podem te decepcionar Te enganar Trapacear Te fazer Toda espécie de mal Mas Deus Ele só pode te fazer o bem Está na essência de Deus Aprenda a confiar E a descansar em Deus Em outras palavras Faça a sua parte Faça o seu melhor Faça com excelência E deixe Deus cuidar do resto Ah Alimente-se Com a palavra de Deus Nós estamos num tempo em que as notícias Não são confiáveis A cada dia que você abre ali O seu noticiário Seja no telefone Na TV Muitas das coisas que nós ouvimos São mentiras São notícias fabricadas Que atendem aos interesses políticos Partidários Desse ou daquele Então está difícil Para a gente ficar ouvindo essas notícias Confiando naquilo que tem Que muitas pessoas têm dito Mas na palavra de Deus Você pode acreditar Você pode confiar De olhos fechados Então Alimente-se da verdade Da palavra de Deus E aqui está Um canal Onde você pode Diariamente Ouvir A palavra de Deus O quarto ponto Que eu observo Nesse texto É quando o salmista Diz Agrada-te do Senhor Ei Aprenda a tomar gosto Pelas coisas De Deus A leitura da palavra A oração O jejum A prática da bondade Da solidariedade Aprenda a tomar gosto Pelas coisas Da verdade de Deus Das coisas do reino de Deus A gente percebe A gente percebe que o mundo E a vida é muito mais do que aquilo Que existe à nossa volta E só isso já nos ajuda bastante Muitas vezes nós passamos tempo Reclamando porque olhamos apenas Para o nosso umbigo Quando abrimos os olhos E vemos tantas outras situações Tantas outras pessoas Sofrendo Gemendo Chorando Com problemas maiores Do que os nossos Então nós percebemos Que às vezes A gente está reclamando É de barriga cheia E por último Meu irmão Minha irmã Ore Busque E deixe Deus agir Ele fará o que for preciso E ele Vai atender Satisfazer Os desejos Do teu coração Quando este coração Estiver No altar De Deus E para isso Eu quero orar Por você Querido Deus Pai maravilhoso Santo e poderoso Nesse momento Senhor Em que nós Mergulhamos Nesta campanha Em busca De um milagre De uma bênção Em busca Dos nossos sonhos Dos nossos planos Dos nossos projetos Eu apresento Diante de ti Agora Cada causa Cada súplica Cada oração Cada pedido Que foi depositado Aqui Senhor Na expectativa De cada pessoa Que está me ouvindo Agora Nos comentários Desse vídeo Eu apresento Diante de ti Agora Senhor Cada pedido E cada pessoa Que tem o seu nome Escrito aqui E peço Meu Deus Venha com poder E majestade Destrua Todas as barreiras Todos os empecilhos Todos os empecilhos Todos os obstáculos Todas as muralhas Que estão À nossa frente E que o Senhor Possa nos conceder O milagre A bênção A cura A restauração A transformação Senhor Eu te peço Venha agora Ó Pai Responder As nossas orações Nós estamos Diante de ti Com um coração Quebrantado Clamando Intercedendo Suplicando Olha Para a nossa causa Olha Para as nossas Dores As nossas Limitações Olha Para a nossa Família Senhor Precisamos De ti Carecemos Da tua Intervenção Divina Sobre as Nossas Vidas Eu te peço Agora Senhor Cura o Enfermo Venha Sarar Toda Enfermidade Toda Doença Ajuda Os Necessitados Os Aflitos Angustiados Atua Senhor Na restauração Dos relacionamentos Casamentos Famílias Que o Senhor Traga também Livramento De morte Livramento De engano Livramento Da pessoa Maldosa Enganosa Envejosa Livra Do prejuízo E abre Portas Diante De nós Senhor Assim Eu peço Confiando Que o Senhor Fará Muito mais Do que pedimos Ou pensamos E agora Senhor De forma Toda Especial Eu peço Pela vida De cada Ofertante Cada pessoa Que tem Enviado A Deus A sua Contribuição Para que Nós possamos Propagar A palavra E acudir Os necessitados Os aflitos Aqueles que Não tem Ninguém Por eles Muito Obrigado Senhor Por cada Pessoa Bondosa Generosa Que envia A sua Contribuição E nos Ajuda Nessa missão A essas Pessoas Eu suplico Senhor Prosperidade Fartura Abundância De recursos Para que Elas Sempre Tenham Para Compartilhar Para Acudir Os Necessitados Para Amparar Os Aflitos Os Humildes Os Pobres Meu Deus Em nome De Jesus Abre portas Diante Dessas Pessoas Que Elas Possam Ganhar Causas Na Justiça Que Elas Possam Receber Ó Deus Dinheiro Contribuições Benefícios E Que Assim Elas Possam Testemunhar O Quanto O Senhor Tem Abençoado A Sua Vida Financeira Eu Peço Senhor Por Aqueles Que Tenham Seus Negócios Que Eles Possam Ter Bons Clientes Que Eles Sejam Livrados De Prejuízos De Crises De Tudo Aquilo Que Possa Atrapalhar A Sua Vida Profissional A Sua Vida Financeira Abenço A Cada Uma Dessas Pessoas Vez Ao Longo Dessa Oração Você Sentiu Um Desejo No Coração De Também Ser Um Ofertante Mande Uma Mensagem Para Esse Número 43 9 200 1 29 73 Eu Quero Incluir Você Em Oração E Você Também Poderá Ser Um Ofertante Nessa Obra Mande Uma Mensagem Dizendo Quero Ser Ofertante E Você Vai Receber Uma Oração Uma Resposta Através Desse Telefone Tá Bom Que Deus Te Abençoe Poderosamente Lembre-se De Deixar O Seu Gostei No Vídeo Lembre-se De Se Inscrever Ativar O Sininho E Compartilhar Com 12 Pessoas Esta Mensagem E Você Verá As Maravilhas Que Deus Fará Na Sua Vida Se Você Tiver Tempo Para Ver Mais Um Vídeo Pode Clicar Nesse Vídeo Que Está Aparecendo Aqui Ele Também Pode Abençoar A Sua Vida Fique Com Deus Eu Tô Indo Com Ele Também